Shopping China, 84 anos de confiança e tradição na fronteira do Brasil com o Paraguai. Com lojas em Cidade do Leste, Salto del Guairá e Pedro Juan Cabalheiro. Eleito o melhor comércio de importados do mundo em Cannes, França. Mais de 200 mil itens à sua disposição. Um lugar único e fascinante. Venha você também. Shopping China, a maior loja de importados do Paraguai. Shopping China, a maior loja de importados do Paraguai.